E aí, pessoal? Hoje é o dia daqueles caras incríveis, nossos heróis sem capa, que nos ensinaram a andar de bicicleta, a consertar coisas com fita adesiva, e que acreditam que o controle remoto é uma extensão do próprio braço. De quem eu estou falando? Dos pais! Comenta aqui qual é o signo do seu paizão, e se você é um paizão, comenta aqui também qual é o seu signo, e se você é feliz sendo papai. E aqueles que não têm o pai presente, e que têm a mãe, a mãe também, né? É a pãe, né? Pãe, que se diz? Enfim, tem muitas mães também que fazem o papel de pai, e isso é muito louvável também, né? Que fazem o papel de mãe e pai, e isso também é muito louvável, é muito bonito. Bom, gente, vamos começar então o horóscopo desse dia maravilhoso. Esse domingão, começamos com o signo de Aries. Arianos, preparem-se para uma explosão de energia e impulsividade neste domingo. Tenha cuidado para não sair por aí, ó, atirando fogo por aí, evitem discussões desnecessárias, acaloradas, respira fundo, aguenta. No amor, hoje, eu reserva surpresas emocionantes, seja para o bem ou para o desafio. Nas finanças, mantenha um olho no seu bolso e evite gastos impulsivos. No trabalho, surpresas e reviravoltas podem agitar a sua rotina. Curte da sua saúde e mantenha a pressão sob controle. Vermelho e preto, amarelo também, são suas cores da sorte. E os números 9 e 18 têm destaque. Ah, e se o seu paizão for de Aries, ele é um herói destemido com certeza. O ouro? Ah, que tranquilidade, Domingão. Hoje é o dia de se permitir curtir as coisas simples e se deliciar nos prazeres da vida, deitar no sofá, descansar, né? No amor, você e seu parceiro ou parceira estarão em sintonia, criando momentos de cumplicidade. Nas finanças, oportunidades de ganhar mais dinheiro poderão aparecer. No trabalho, a sua competência brilhará. A saúde pede atenção na garganta, principalmente na região do pescoço. Verde e marrom lhe abençoam, com os números 4 e 13 em destaque. Se o paizão for taurino, ele é um porto seguro, com certeza. Gêmeos, a comunicação está em alta nesse dia. Usem a busca das palavras e ideias e aproveitem para se divertir. No amor, as conversas prometem ser bem animadas e inspiradoras. Financeiramente, novas oportunidades poderão surgir. No trabalho, a sua criatividade e versatilidade brilham intensamente. A saúde pede atenção principalmente aos pulmões e ao sistema nervoso. Amarelo e cinza são suas cores da sorte. E os números 5 e 14 estarão em destaque. Se o seu pai é geminiano, ele é a fonte de sabedoria nas conversas familiares. Câncer, sensibilidade à flor da pele. No amor, você estará mais emotivo e conectado com o parceiro ou parceira. Nas finanças, questões familiares poderão surgir. No trabalho, o seu foco e dedicação serão notados. A saúde pede atenção principalmente ao estômago e ao humor. Até porque ninguém fica de bom humor com o estômago, não é mesmo? Bom, branco e azul claro são suas cores favoráveis. E os números 2 e 11 têm destaque. Se o seu pai for de câncer, ele é um abraço aconchegante nos momentos difíceis. E nos momentos felizes também, é claro. Leão, a sua confiança está nas alturas e o seu carisma, imbatível. No amor, paixão e admiração estarão no ar. Financeiramente, sorte em jogos, mas cuidado com jogos de azar. E também a sorte vai sorrir pra você. No trabalho, a sua liderança e criatividade se destacarão. Cuide do coração e da sua coluna também. Dourado e laranja são suas cores poderosas. E os números 1 e 10 estarão em destaque. Se o seu pai for leonino, ele é o herói que brilha em qualquer situação. Virgem, detalhes em foco. No amor, mostra afeto através de gestos práticos. Financeiramente, oportunidades de economizar ou investir poderão surgir. No trabalho, eficiência e perfeccionismo são suas armas secretas. Cuide do seu intestino e da sua pele. Marrom, claro e bege trazem boas energias, com os números 6 e 15 em destaque. Se o seu paizão for virginiano, ele é o mestre na arte de resolver problemas. Libra, a diplomacia está no ar. No amor, momentos de harmonia e romantismo te esperam. Nas finanças, atividades artísticas poderão render algum dinheiro extra. No trabalho, cooperação e equilíbrio são suas maiores forças. Tenha cuidado com os seus rins, também o seu equilíbrio emocional. Rosa e azul são suas cores da sorte, com os números 7 e 16 em destaque. Se o seu pai é libriano, ele é o equilíbrio em pessoa. Escorpião, intensidade no ar. No amor, paixão e sedução estarão em alta. Financeiramente, oportunidades ocultas podem surgir. No trabalho, determinação e perspicácia te impulsionam. Tenha cuidado com a sua saúde emocional. Cuide do seu emocional, o seu interior. Vinga e preto te envolvem. São cores muito positivas para você. Junto com os números 8 e 17 que estarão em destaque. Ou se o seu pai for escorpiano, ele é o protetor que enfrenta qualquer desafio. Sagitário, otimismo e aventura ditam o dia. No amor, alegria e liberdade marcam presença. Financeiramente, atividades educacionais ou até estrangeiras poderão trazer ganhos. No trabalho, a sua visão e entusiasmo se destacam. Tenha cuidado com a saúde do seu fígado e também nas pernas, articulações. Azul, escuro e roxo te abençoam com os números 3 e 12 em destaque. Se o seu paisão for sagitariano, ele é o aventureiro de coração valente. Capricórnio, responsabilidade é a palavra de ordem. No amor, comprometimento e lealdade falam mais alto. Nas finanças, atividades profissionais poderão trazer ganhos. No trabalho, ambição e disciplina são suas maiores forças. Cujo dos seus ossos e dentes, preto e cinza, cinza escuro, são suas cores favoritas. Com os números 9 e 18 em destaque. Se o seu paisão é capricorniano, ele é o âncora que te guia com sabedoria. E no caso, meu pai é capricórnio. Feliz e dos pais, pro meu pai e todos os papais. Continuando aqui. Aquário, originalidade em alta. No amor, surpresas e inovação estão à espreita. Financeira nem atividades tecnológicas podem trazer ganhos. No trabalho, inventividade e até uma certa rebeldia te impulsionam. Tenha cuidado com suas pernas e tornozelos. Azul claro e prata te envolvem, com os números 4 e 3 em destaque. Se o paisão for aquariano, ele é o visionário que desbrava novos horizontes. Peixes, sonhos e compaixão te guiam. No amor, magia e fantasia estão presentes. Financeiramente, atividades artísticas podem render ganhos. No trabalho, sensibilidade e inspiração são suas maiores forças. Cuide dos seus pés e do seu sistema imunológico. Verde Água e Lilás te abençoam, com os números 7 e 16 em destaque. Se o seu pai é pisciano, ele é o ombro amigo que sempre estará lá. Para tudo que você precisar. Independente do signo do seu pai, a gente pede a Deus que abençoe todos os papais desse mundo de meu Deus. Feliz de dos pais a todos. E se Deus quiser amanhã, eu, Gabi, volto com mais previsões para todos os signos aqui. E eu te espero. Tchau, tchau.